Olá pessoal, meu nome é Pri Carrangel, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês, eu fiz uma enquetezinha lá no Instagram, bastante gente quer saber como é a saúde aqui em Portugal, principalmente a parte ginecológica pra nós, gatas, pra nós, mulheres. Então, como eu disse num vídeo aí anterior, se você não assistiu, corre lá assistir, o vídeo falando sobre a carteirinha do plano de saúde EDP, que a gente já fez aqui no início, quando a gente ligou a energia aqui em casa. Então, eu já aproveitei esse convênio, um valor mais acessível. Como eu disse, eu não queria ficar usando saúde pública desnecessariamente, então a gente fez esse conveninho pra essas coisas básicas, gente. Uma coisa básica que pelo menos eu uso todo ano é a ginecologista, oftalmo, a gente é cega, precisa fazer uma lente. E vou falar tudinho pra vocês em relação a valores de óculos, de lente aqui em Portugal, nessa parte aí de vista, de visão e dentista, né? Então, assim, aquela parte ginecológica da mulher, olhos e dentista, todo ano, né? A gente vai lá fazer uma limpeza e tal. Então, eu precisei procurar uma ginecologista aqui, porque a gente acabou de chegar, nós, mulheres, tomamos o anticoncepcional e mudando do Brasil pra cá, eu tinha que saber qual era o remédio equivalente. Daí, marquei uma consulta no Hospital Lusiedas aqui, que meu convênio atende, na ginecologista, doutora Fernanda. Sensacional. Como dizem os portugueses, espetacular, especial. Ela é muito, muito, muito atenciosa. E eu fiquei super feliz, gente, porque eu tenho um negócio que desde os meus 18 anos eu só passo com ginecologista mulher. Ai, mas eu não tenho, eu passo... Gente, cada um com o seu, cada um. Passa com o médico, você se sente bem? Tá ótimo. Eu não me sinto, então, desde quando eu tenho 18 anos, eu só passo com ginecologista mulher. Eu gosto, eu me sinto à vontade. Todo mundo tem lá o que tem e, ó, fica lá, ó, de boa. Então, ela foi muito atenciosa, fez o exame de toque de novo das mamas, fez lá um exame de toque de novo das mamas, fez lá um exame de toque de novo. E aí, a gente conversou pra ver se tinha um remédio equivalente do que o anticoncepcional que eu tomava no Brasil aqui. E pra minha alegria, eu tinha pesquisado na internet, gente, porque quando a gente vai mudar, a gente já fica pesquisando várias coisas, né, gatas? Li também algumas coisas que não tinha remédio injetável anticoncepcional. Falei, ih, lascou. Mas, como ela disse, teve uma época que tinha, teve uma época que cortou e agora voltou. Então, se você toma a injeção Depoprovera, que é aquela de 3 em 3 meses, tem aqui em Portugal a injeção. E eu fiquei super feliz, por quê? Comprimido me dá muita náusea, depende a fórmula, o hormônio que tem no anticoncepcional me enjoa bastante, eu não fico bem, então, por uma vida aí eu tomo injeção. Tomei por muitos anos pergutando e me dei super bem com a Depoprovera, que é de 3 em 3 meses. Amém, que eu adoro. E ela receitou. E pasmem, gatas, pasmem com o valor. Eu fiquei passada. A gente pagava numa Depoprovera no Brasil, quase ali uns 40 reais. Uma injeção. Uma injeção. E aqui a gente paga quanto? 2,76. E eu posso provar. Vou deixar aqui a notinha pra vocês. Tudo bem que eu comprei Sabotamol, que é a bombinha spray pra pança, que ele tá usando bem menos aqui. Eu não sei, eu gosto do ar daqui. O ar daqui é diferente, eu gosto. Apesar do vento do planeta, mas eu gosto do ar daqui. Sei lá, mas é melhor, mais pouco. E aí eu paguei 2,80 na bombinha dele. Mais cara do que a Depoprovera, a injeção. 2,76. Ela me passou uma receita já pra 4 injeções. Pra fechar um ano aí, o ano que vem eu volto, faço papo a Nicolau, as coisas que eu já tinha feito no Brasil antes. Então já tava tudo em ordem, precisei fazer agora. Só foi mais pela troca do remédio mesmo. E essa foi minha experiência aí com a ginecologista. Super nota 10. Tenho remédio aqui, gatas. Tenho remédio! E se vocês tiverem alguma dúvida aí relacionada à saúde, a ginecologista mesmo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Dentro da minha capacidade, né? De responder. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa um joinha pra mim. Se inscreva aqui no canal. E ative o sininho de notificações pra não perderem nenhum vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!